Deus conhece o nosso coração como o irmãozinho orou aqui ainda agora, o que vai no coração de cada um aqui. E no meu coração há nesse momento muita alegria por estar aqui, muita gratidão a Deus por esse congresso, por essa oportunidade de rever amigos, Ricardo, Nelmo e tantos amigos, e ver esses adolescentes aqui com a sua vida inteira, a arte, a música, a inteligência, a criatividade, louvando e adorando a Deus, e voltar também à Igreja Betânia, a Igreja do meu coração. Eu quero aproveitar para apresentar meus familiares que estão comigo, meu esposo Ernesto, pede que ele fique de pé, Sofia, minha filha, mais velha, aí junto com ela tem a Bruna, amiga que é visitante, está acompanhando, e os outros primos, parentes, amigos, todo mundo fica em pé aí. Pensa boa, os adolescentes lá de São Gonçalo também que acabaram o congresso dele semana passada, foi uma bênção. Então, nós estamos aqui nesse tempo, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos exatamente hoje aqui nessa Igreja, Igreja somos nós, mas nesse Santuário, para aprender um pouco mais também do Senhor, conhecer um pouco mais o nosso Deus maravilhoso. Esse texto do congresso, várias direções, um só caminho, adolescente e a pós-modernidade, poderia ser tratado por vários caminhos, mas a mim foi dado a incumbência, o convite, de tratá-lo na perspectiva da integridade. E não tem tema mais atual no Brasil do mensalão do que a integridade nesses dias. São as manchetes dos jornais hoje. A questão da corrupção no Brasil, a que ponto chegou, a que nível chegou, a que vergonha nos levou, e exatamente pela questão da falta, a falta da integridade, a crise da integridade que o Brasil passa, que o mundo passa. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Obrigada, irmã. Paulo dando esse recado, um alô bem profundo a Timóteo, resgatando com ele a sua história, desde a sua infância, passando pela sua adolescência, agora na sua juventude como pastor, Paulo está falando, Timóteo, não se esqueça do caminho que você percorreu, não esqueça o que pode fazer sábio, não esqueça que é um só caminho. Nós vamos assistir agora dois filmetes do YouTube que eu retirei, que apontam a questão da integridade, independente do contexto, igreja, esses filmetes chamam-nos para essa reflexão, uma crise de falta de integridade, precisamos resgatar valores importantíssimos para a nossa sociedade, vejamos. Ok, Matheus? Opa, cara, tá pensando mesmo que eu? Aê, mano, vamos nessa! Ah, falou, mano! Pô, tô chegando, tô chegando, quase, quase, Nós queremos que isso se faça, é a vida de tudo. Integridade, passa adiante. Ah, é, valeu! Uma mensagem da fundação para uma vida melhor. Todo mundo pensava que ia ser diferente a história, né? E o pior, né? Seria tão natural, tão comum, todo mundo faz, todo mundo dá o seu jeito, todo mundo leva vantagem. Tem um outro também interessante. E o pior, né? As vezes não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. A escolha é certa. Passe adiante. Uma mensagem da fundação para uma vida melhor. Novamente, né? Achou, tá perdido, né? Perdeu, perdeu. Mas ele teve a oportunidade de parar, pensar o que seria a coisa melhor a fazer. O que seria a coisa certa. E por aí afora, inúmeras experiências nossas do dia a dia, pequenas coisas nos convocam a fazer uma escolha. Qual é a escolha que tem predominado, que tem prevalecido na nossa vida? Eu poderia escolher-se várias histórias da Bíblia para tratar a questão da integridade. Minha preferida seria Daniel. Eu acho, ó pouco. Eu acho que Daniel realmente, ele conseguiu arrancar elogios dos inimigos políticos. Olha que isso não é fácil, né? O único defeito que os inimigos políticos encontraram, ele que era um primeiro-ministro lá, num reinado lá no cativeiro, ele consegue, os inimigos conseguem achar o defeito que ele orava três vezes ao dia. Olha que maravilha, né? Realmente, Daniel tem uma vida assim que quanto mais a gente estuda, mais nos desafia. Mas eu escolhi outro, escolhi nemias. E depois nós vamos ver por quê. E aí, contextualizando a história de nemias, eu vou contar a história do Neco. Neco é um adolescente, participava ativamente da UPA em sua igreja. Vivia numa cidade litorânea, gostava de praia e acabou se tornando surfista. Mudou-se para o exterior para se tornar profissional. Lá, dava bom testemunho entre os colegas e para o seu técnico. Enquanto isso, em sua igreja, coisas tristes aconteciam. Seu pastor havia se envolvido em edutério e foi afastado. O tesoureiro deu um golpe na contabilidade da igreja e foi descoberto. Escândalos sobre escândalos que fizeram muitos membros se afastarem e se esfriarem. Neco, quando soube, ficou muito triste. Então, ele ora, chora, pede a Deus uma solução e, por fim, ele pede o seu técnico para voltar à sua cidade por um tempo. Uma licença. Consegue. Ao retornar, ele procura logo o líder da UPA, da sua união de adolescentes, para saber como poderia ajudar. Porém, o líder agora está namorando uma menina que não é da igreja e que acha uma besteira muito grande o tempo que se gasta lá na igreja. E não gosta, de jeito nenhum, de acompanhá-lo. É uma idiotice, uma perda de tempo. E o líder, por sua vez, está um pouco na dúvida se deve continuar ou não participando da UPA. Neco, procura o líder da banda, do louvor, e descobre que agora ele toca na noite. E, por muitas vezes, não resiste à pressão dos colegas e acaba a noite embriagada. Neco, continua a visitar alguns amigos e tenta marcar um encontro na igreja. Alguns tentam dissuadí-lo e o convidam para a balada, dizendo que ele não vai conseguir nada com esse convite, com essa reunião. Neco, porém, tem a convicção de que não voltou à toa e que Deus o ajudará na sua missão. De fato, a primeira reunião foi pequena, não tinha muita gente, mas eles combinaram que permaneceriam juntos, vigiando e orando para que mais pessoas viessem se juntar a eles. Sabe o que aconteceu? Dia após dia, um chamando o outro e logo a UPA estava novamente cheia, com momentos de louvor, oração e comunhão. Além disso, alguns começaram a deixar o estilo de vida muito parecido com quem não conhece a Deus. Passaram a orar para arrumar uma namorada, ao invés de pegar todas e não querer nenhum compromisso. Começaram a perceber que o colar em todas as provas não combinava com o fato de se dizer cristão e nem o ajudaria a alcançar o que desejava no seu futuro. Começaram a ter coragem de se posicionar diferente quando alguém lhe dizia que a maconha, outra droga, é algo natural, pois hoje quase todo mundo usa. Então aquela comunidade começou a experimentar algo chamado avivamento espiritual. Os novos líderes pregavam o reino de Deus e a necessidade de se viver antes mesmo de falar, de mostrar para as outras pessoas que o estilo de vida cristão vale a pena ser abraçado, especialmente num tempo de tanta desilusão como a pós-modernidade. O fim da história você pode criar, imaginar, assim como eu imaginei essa daqui. E quem já leu o livro de Neemias sabe que é um paralelo bem próximo. Neemias está no cativeiro, o povo de Israel tinha sido disperso. Um grupo ficou lá em Jerusalém. E um dia ele pergunta para alguém que chegou, como que está minha cidade, Natal, meu povo? E ele então ouve uma resposta que o deixa muito triste. Ele diz, olha, é muito sofrimento. As portas foram todas queimadas. Os muros foram todos destruídos. Isso significa não há segurança, não há proteção nenhuma para as pessoas viverem ali, não há identidade nacional. Então, Neemias faz duas coisas. Mateus. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E nessa oração, Neemias confessa os pecados. É muito interessante porque ele não estava lá em Jerusalém. Ele estava ali, servindo ao rei daquele povo distante, mas ele confessa como se fosse o próprio pecado dele. Ele pede, ele relembra a misericórdia de Deus e pede uma solução. Pede que Deus o ajude a fazer algo. Então, um dia ele vai servir na presença do rei, ele era corteiro. E o rei pergunta, por que você não está tão triste? Porque ele sempre estava alegre na presença do rei. Deve ser alguma dor do coração, porque você não está doente. Então, ele responde. É que o povo dele estava num estado lastimável, tudo destroçado lá em Jerusalém. E aí, no capítulo 2, verso 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei a Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Por isso, eu escolhi o exemplo, a história de Nemias, porque fala de reconstrução. E eu ouvi de um teólogo, Jamie Houston, uma bênção, já esteve no Brasil várias vezes, atualmente no Brasil, no Canadá, e ele falando que, nesse tempo de pós-modernidade, nós devemos viver como alguém, com uma lanterna na mão, andando sobre escombros. Que é tanta destruição, é tão difícil encontrar o caminho, em meio a todas essas opções, que é preciso andarmos atentamente com uma lanterna sobre escombros. Então, por isso eu escolhi Nemias, para a gente meditar sobre essa experiência dele. E quem quiser conhecer o final da história, eu também leio o livro de Nemias. Ele consegue a carta do rei, os recursos financeiros, as pessoas que iriam ajudá-lo, vai até Jerusalém, tem toda uma política contra lá, deixa disso, não vai conseguir, mas ele persevera, ele consegue levar a obra da cidade e a restauração espiritual ao povo. Então, é um desafio para nós, a experiência de Nemias. E nós vamos, então, meditar um pouco como foi que Nemias fez isso. Eu dividi em duas partes. Na primeira parte, não sei se vai dar para ler, ficou muito juntinho ali, eu não desmembrei, porque depois a gente vai desmembrar cada um. Isso é apenas um resumo. Na primeira parte, Nemias se aproxima da realidade. E eu vou convidar vocês hoje a se aproximarem, junto comigo, da nossa realidade. Em termos de sociedade, em termos de igreja, em termos de adolescência. Então, primeiro, ele orou, chorou, já se sentiu lá e depois ele foi mesmo. A segunda parte, então, é partir para a ação com determinadas atitudes, com determinações e com promessas. É disso que nós vamos falar hoje, então. Entendemos que a construção da espiritualidade passa necessariamente pela reconstrução do caráter íntegro, da busca de retidão, da pureza, da imparcialidade, da honestidade, da verdade. Valores tão esquecidos em nossa sociedade. Agora, antes, porém, de caminharmos aqui, eu gostaria de chamar a atenção que a integridade, assim como tantas outras disciplinas espirituais e valores, elas não são alcançadas por uma religião, por um cabresto eclesiástico. Ah, eu faço isso porque a minha igreja manda. Ou eu não faço isso porque a minha religião não permite. Isso acaba sempre mal. Porque o que pode se instalar é uma hipocrisia, é um cinismo. Quando nós vivemos na igreja um tipo de vida e lá em casa, lá na escola, lá no trabalho, um outro tipo, um outro padrão. E a integridade, aí, não existe, não resiste a essa hipocrisia. Então, a única coisa, então, antes de fazermos qualquer outra caminhada pelo texto agora, a única coisa que nos garante, que nos capacita a enfrentarmos a nós mesmos para sermos íntegros, temos que enfrentar o pecado em nós, as divisões em nós, as contradições em nós. E enfrentarmos o nosso tempo, que é o ambiente onde estamos circunscritos, é o que o conjunto cantou aqui muitas vezes, a graça de Deus. não existe outro caminho, outra maneira de se alcançar uma vida íntegra, um caráter íntegro, um testemunho, uma vida bela, se não for Jesus vindo viver essa vida em mim. Isso é graça. É quando Ele vem me completar em tudo que me falta. Quando isso acontece, que eu confio na palavra de Deus, na revelação que Ele fez de si mesmo, então eu posso escolher a integridade, eu posso escolher viver um cristianismo que não seja apenas uma fachada. Então vamos lá, para aproximarmos da realidade. Que sociedade chamada pós-moderna é essa? O próprio termo é polêmico, algumas pessoas não aceitam essa ideia da pós-modernidade, que surge numa desilução da modernidade. Quando a modernidade afirmava, a partir do iluminismo, que a razão era o crivo, era o juiz, a razão era quem determinava tudo e que na razão estava a solução dos problemas da humanidade, dizia que era preciso que tudo fosse comprovado pela lógica, por uma racionalidade, que desse conta dos problemas e que os problemas sociais, políticos, de modo geral, da humanidade iriam se desenvolver, iriam se aperfeiçoando num progresso permanente, daí nossa bandeira lá, ordem e progresso, que veio desse positivismo, dessa visão racionalista, de que a lógica e a razão daria conta de todos os problemas da humanidade. Os séculos passaram e a humanidade continua com iguais ou maiores problemas do que quando a modernidade fez essa promessa. Então, a pós-modernidade surge da desilusão das promessas que a modernidade havia feito. O que a modernidade prometia? Que através do conhecimento científico e o bom uso da técnica, da tecnologia hoje, permitiria ao indivíduo libertar-se do domínio de entidades e poderes que lhe ditavam normas e poderia viver então de uma forma livre e autônoma. São os teais lá do iluminismo. E agora? Diante dos crescentes problemas, da desilusão que isso traz, agora o que ganha força, o que é a afirmação categórica, não é mais a razão e sim a subjetividade. A minha verdade é que conta agora. Então, assim, o Ed René tem uma ilustração interessante sobre isso, ele fala assim, anterior à modernidade, se eu falasse aqui, isso é um copo, você perguntasse, quem disse? Eu dissesse, foi Deus? não podia questionar, questionar era ir para a fogueira, né? Na modernidade, eu digo, isso é um copo e você me pergunta, como é que você me prova isso? Tem que provar. Na pós-modernidade, se eu te digo, isso é um copo e você pergunta, isso é o que você pensa, eu não penso isso. quem disse? Quem disse que é um copo? Eu posso dizer de outra maneira, dizer uma outra coisa diferente, porque o que conta é o que eu estou vendo, é a minha subjetividade sobre esse fato. E assim, a pós-modernidade ou modernidade líquida, como o Bauman chama e outros nomes que são trazidos, traz toda essa relatividade, inclusive, para a religião. É uma religião hoje sem compromisso, e sem reflexão. O que vale é a vida a partir dos sentimentos e dos desejos. Sentir-se bem é o que importa. Com a globalização, a revolução tecnológica e digital mudam os paradigmas de quase todas as sociedades ao redor do planeta. As distâncias se aproximam. consumir é a nova ordem mundial. Mateus, tem umas figuras que gostam isso aí de uma forma bem humorada, né? Coitadinho do neném. Já nasce ali com todas as propagandas em cima dele, né? É uma preocupação atual o consumidor infantil. Já tem alguns estudos sendo feitos que dizem assim, se uma criança for ganha pela propaganda, se ela for ganha para o consumo, ela será para o resto da vida. É irreversível esse consumidor que é forjado na nossa sociedade. As distâncias se aproximam. Pode passar o outro. Consumir é a nova ordem mundial. E aí, acho que não dá para ler, né? É uma história em tirinhas aí que é o pai ensinando para o filho desde que nasce quais são os valores. Então, ele diz assim, aponta o carro e fala assim, são suas pernas. aponta o computador e diz, é o seu cérebro. Dá o telefone celular e diz, isso é contato humano. Mostra ali aquela dança ali do... tchá, tchum, tchá, tchá. Isso é cultura. Mostra o espelho e diz, esse é o próximo a quem você deve amar. Ele pega uma lata de lixo e diz, isso são ideais, moral, honestidade, integridade, isso tudo é lixo. Mostra um dólar e diz, é Deus. E, ele fala, o que importa é que desde pequeno ele aprenda bem como é todas as coisas. Então, esses são os novos paradigmas da nossa sociedade pós-moderna. As distâncias se aproximam com tantos meios de comunicação, mas as pessoas estão isoladas, sentem-se solitárias. A depressão é a doença do século. Sobre o consumismo, até as classes mais pobres agora estão no foco das políticas públicas, pois é preciso aumentar o seu poder de compra para garantir que o desenvolvimento não desacelere. E, por aí afora, várias características da pós-modernidade, eu resumo nos comportamentos predominantes. O individualismo, o relativismo ou a privatização dos valores, cada um na sua marca preferida, no seu gosto, na sua religião. A pressa, pois não há tempo a perder, senão fica obsoleto, fora de mim, é descartável. a superficialidade até das relações que vão se tornando descartáveis, como tudo mais, as pessoas se tornam, então, objetos de consumo. E, diante de tudo isso, como desenvolver uma espiritualidade que não seja descartável? Como restaurar valores como a integridade? Uma segunda perspectiva, então, lá na aproximação da realidade, nós vamos ver a igreja, a sociedade, a igreja nessa sociedade, ela é impermeável a tudo isso? Ela consegue permanecer com a sua missão para a qual foi chamada? beijamos, olha só, o que essa figura sugere? Quando nós vimos as torres da igreja, quando nós vemos, aliás, as torres da igreja apontando para cima, o que isso significa? Desde lá do período gótico, apontando para cima, para Deus, para a espiritualidade, olha como está hoje a igreja, apontando para baixo, é a igreja pós-moderna também a serviço do capital, é a igreja que em vez de integridade prega prosperidade, então, se você vir para a nossa igreja, você vai parar de sofrer, olha que legal, que convite, tentador, mas se você der o dízimo, aí então você vai ter celular, carro, casa de praia, é o que a gente vê na TV todo dia, vê não, porque não dá para ver, né? Passa pela TV todo dia, esse cristianismo de uma igreja a serviço do mercado, e ainda tem assim como um supermercado para ser consumido, tem a igreja que tem o louvor melhor, outra tem a mensagem melhor, outra tem ar-condicionado, outra tem estacionamento, você pode escolher também, mas veja, na verdade, como disse Jamie Houston, é uma igreja que está como escombros, nós estamos às vezes vendo tanta coisa ruim acontecer, que hoje nós temos vergonha às vezes de nos posicionarmos como cristãos, porque é identificado com a pior qualidade, aquela igreja se chama igreja Nossa Senhora dos Remédios, fica em Moçambique, eu trouxe a imagem dela porque ela está bem caidinha assim, né? E eu acho que a igreja está precisando mesmo de remédio, não é, precisa de um remédio a igreja, porque a igreja talvez um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais lenta, mas acaba assumindo todos esses comportamentos da nossa sociedade. Tem um livro chamado Escândalo do Comportamento Evangelico, é triste de ler, é triste de ler, tudo em cima de estatísticas, americano, em cima de estatísticas ele mostrando, o que acontece lá está acontecendo na igreja igualzinho, um pouquinho mais atrás na estatística, mas seguindo. Aí eu coloquei a imagem de uma igreja talvez feita por uma criança, que eu acho que é assim que Jesus via a igreja, é assim que Jesus gostaria que a igreja fosse, com essa pureza de uma criança, uma igreja que seja aconchegante, que vivencie o reino de Deus, que manifeste o reino de Deus, porque quando Jesus pegou ele e falou o reino de Deus já está entre nós, somos nós a igreja, o reino de Deus não é só para o céu, para o futuro não, ele já está no meio de nós, esse reino que traz justiça, a geografia da igreja de Jesus não era lá junto com os fariseus saduceus religiosos políticos, era a geografia da pobreza, era caminhando junto lá aqueles excluídos da sociedade, aqueles que eram colocados à margem porque não poderiam conviver por doença ou por questão de gênero ou pela questão pobreza era lá que Jesus estava ensinando, pregando, curando, essa foi a igreja que Jesus fundou, essa é a igreja que ele sonhou, o IBGE lançou dia 29 de junho desse ano o resultado do censo 2010, 22,2% da população declararam-se evangélicos, ou seja, nós tivemos do último censo para esse de 2008 para 2010 um aumento de 16 milhões no número de pessoas evangélicas, de 26 milhões de 2,2 que éramos nós pulamos para 42,3 milhões e aí se você faz uma retrospectiva em 1980 os evangélicos eram 6,6 da população, 6%, em 91 9,0% da população e em 2015 15,4% e hoje do censo de 2010 22,2% poxa que legal a igreja no Brasil evangélica está crescendo e aí a gente pergunta o que isso significa em termos de melhorias para as diferentes dimensões da vida nacional mais justiça mais ética menos corrupção menos desigualdade social mais confiabilidade tem até uma antropóloga que no G1 ela lançou e rapidamente não valeu o nome lançou uma avaliação desses dados como sendo tremendamente tendo influenciado os rumos do Brasil o fato desse crescimento evangélico por isso esse crescimento econômico no Brasil há de se estudar há de se estudar isso porque o que a gente percebe olhando bem de perto a igreja é que o crescimento numérico não está equivalendo ao crescimento em presença de Deus no Brasil em presença de Deus na sociedade em mudança de paradigmas para os paradigmas cristãos na verdade então a igreja como Cristo pensou é essa igreja que faz a diferença no seu meio onde ela está que ela salga o que está para se apodrecer e não permite que isso aconteça é uma igreja que ilumina as trevas essa é a igreja mas precisamos olhar bem de perto para identificar se é isso que está acontecendo e na minha perspectiva não é olhando então agora de perto a minha adolescência a minha vivência adolescente adolescência é a fase de conflitos em todas as áreas da vida são forças que o atingem por dentro as dúvidas as crises por fora são as pressões é a opinião do colega é a crítica por cima crise com autoridade por baixo pessoas que também você não valoriza e nesse jogo de forças há tanta pressão a pressão que vem do inconsciente a pressão que vem do ambiente que não é fácil hoje a minha filha mais nova Flora eu disse para a Sofia ela passou pelas quatro estações num dia só ela acordou com humor daqui a pouquinho era outro depois era outro depois era outro depois volta é impressionante e a gente precisa ali estar percebendo que é um tempo incrível esse tempo da adolescência é um tempo que não é só o adolescente que cresce ele faz crescer a família inteira ele faz a gente repensar tudo que a gente achava que sabia porque ele questiona ele ele indaga ele confronta ele balança os nossos saberes o adolescente não se satisfaz com qualquer resposta ele está sempre inquieto na busca de novos caminhos e soluções mesmo que para isso ele se meta em algumas enrascadas não é verdade? mas aí a gente tem que ir lá uma palavra aos pais a gente vai alugar amar sempre dar limites porque ele pede isso estar presente se fazer presente na vida dos nossos filhos então olhando de perto a sociedade a igreja e essa fase tão difícil da adolescência e também identificando as nossas vulnerabilidades Neemias foi lá de perto olhou viu tudo que estava destruído os muros as portas a moral a religião tudo que estava em destroços naquela realidade do seu povo e se nós pudermos então olhar um pouquinho a nossa vulnerabilidade vou falar para vocês adolescentes mas jovens de todas as idades aqui também até os 80 passando quais são as nossas vulnerabilidades pode passar Matheus primeiro ali da adolescência esse tempo incrível como eu falei o que é isso? gente quem tem adolescente sabe que isso é uma terceira guerra mundial nasceu uma espinha no dia da festa ainda por cima do mundo não é ela é o mundo acaba por quê? porque é toda uma fragilidade na perspectiva do crescimento da mudança do seu corpo é um tempo de crise corporal o corpo muda a sexualidade aflora esse corpo já fica um pouco desajeitado por isso ele esbarra em tudo derruba tudo quem dá aula para adolescente em sala de aula sabe o que acontece o tempo todo e muitas vezes por esse desconhecimento do corpo vem uma própria rejeição né às vezes chegando a coisas assim patológicas né como anorexia bulimia que é uma negação mesmo do corpo uma uma distorção na percepção corporal em que o adolescente ele quer estar num determinado modelo num determinado padrão que aí a sociedade faz toda uma pressão né a gente viu aqui muito bem nessa representação teatral lá a moda chegando com a fita métrica que não não passou na medida você não serve para nada e aí essa crise corporal na adolescência ela é vivida intensamente outra crise é questão emocional a busca pela autoafirmação que produz por vezes sentimento de agressividade ou desconhecimento dos seus próprios sentimentos porque tantas vezes o adolescente se isola vai para o quarto fecha a porta bate a porta se afasta especialmente dos seus pais porque ele está em busca de se autoafirmar na sua identidade pessoal e isso é uma crise emocional outra aí a questão espiritual o adolescente traz dentro de si as mesmas questões que os filósofos trazem e traziam né desde a antiguidade quem sou eu para onde eu vou haverá vida após a morte e todos esses questionamentos existenciais na verdade não terão resposta pela razão e sim pela fé é mais fácil para o adolescente passar do ateísmo a fé quando ele é atingido pela certeza do amor de Deus que tempo precioso para crescer espiritualmente para buscar essas respostas para experimentar o que transcende o que responde de uma forma ampla a questões existenciais através do conhecimento de Deus do amor de Deus por vocês e a vulnerabilidade social aí todos os as redes sociais aí em volta né face youtube nem sei mas conheço tantos que a gente não dá conta de conhecer e todo mundo ali no celular já conectado a todos os outros né e as questões dos relacionamentos são vividas intensamente nesse período da adolescência tanto no apego né minha the best the best minha melhor amiga amanhã nem conheço mais né tanto os apegos quanto as rupturas elas são vividas intensamente nessa fase da adolescência o que traz também inquietação e sofrimento então conhecendo aí olhando de perto aproximando-se da realidade nós vemos uma sociedade com esses valores da pós-modernidade vemos a igreja passando também por crises e temos essa crise chamada adolescência vamos partir para a ação então né como o o nosso neemias aqui fez ele foi reconheceu tudo que estava em crise tudo que estava destruído e foi para a ação e ele foi com atitudes atitudes é é mais até do que ação porque são marcas que se repetem comportamentos que se repetem e dão então a marca do seu caráter eu vou destacar três atitudes o discernimento a perseverança e a dependência o que é o discernimento é Jesus nos falou sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes nosso tempo é um tempo de pouca reflexão quanto tempo o adolescente o jovem e nós também os adultos passamos em frente ao computador às vezes pesquisando navegando navegando mas você tira o saldo do dia assim o que sobrou disso você não leu um livro você não praticou alguma coisa para o seu futuro talvez ou para outro que está precisando e passamos aquele tempo ali na na mesmice né embora pareça que está viajando pelo mundo todo ali na pesquisa discernimento é a gente poder então identificar essas questões do nosso tempo e discernir e ser prudente é quase chega a questão do julgamento só que a bíblia diz que a gente não deve julgar qual é a diferença é que no discernimento eu vou observar e perceber as coisas o que é certo o que é errado sem dar a sentença porque isso cabe a Deus então eu posso sim olhar para aquele convite que o colega me fez pensar assim isso vai ser bom vai me levar para onde essa oferta está bem gostosa bem favorável agora mas qual é a consequência disso para amanhã para minha vida então discernir é algo próximo a sabedoria que é olhar a vida do ponto de vista de Deus então assim diante de todas as decisões que vocês tem que tomar todo momento todo dia fazer escolhas discernindo a vontade de Deus uma segunda atitude é perseverança hoje a gente fala em resiliência que é a capacidade de recomeçar sofrendo menos com a mudança quando os inimigos lá de Nemias tentaram tirar ele do muro ele falou não de jeito nenhum eu estou aqui porque Deus me deu essa missão é aqui que eu vou permanecer e aí ele se armou ao mesmo tempo que continuava a obra no muro ele fez toda uma logística lá enquanto uns vigiam outros trabalham os outros devem levar comida ele disse que ele perseverou tanta diversidade ele perseverou em buscar o objetivo que ele tinha ido do que ele tinha ido fazer lá da reconstrução da sua cidade e a terceira atitude é dependência porque o tempo todo se a gente não estiver humilde diante da vida diante dos outros especialmente diante de Deus nós poderemos ser então enganados por nós mesmos dependendo de Deus o tempo todo para tudo que fizermos tudo que escolhermos são as três atitudes e as três determinações pode passar determinar ter uma vida de oração e quando eu falo em oração eu estou falando da oração que se faz na igreja da oração que se faz na hora da refeição da oração que se faz em público mas principalmente da oração você e Deus sozinho no lugar quieto recolhido Jesus fala entra no teu quarto fecha a porta que ninguém precisa ver você orando mas assim nessa questão da intimidade você e Deus a disciplina espiritual do silêncio da solitude ficar em silêncio diante de Deus muitas vezes revela mais intimidade do que longas orações solitude por sua vez é um estado da mente e do coração capaz de em meio ao ruído e a confusão nos levar a encontrar calma no profundo silêncio interior e a celebração é regozijar-se por saber que quando nos aquietamos podemos ouvir a voz de Deus oração tem uma via de mão dupla você fala mas você ouve Deus você se aquieta para que o Espírito Santo possa se revelar a você naquele momento de intimidade quando Jesus chamou os discípulos para estarem com ele para estarem com ele ele chamou os discípulos 12 e a Bíblia diz que ele chamou para estarem com ele não foi para passar uma tarefa não foi para chamar atenção das outras pessoas para o seu colegiado não foi foi para estar junto para ter intimidade é isso que Deus quer com você adolescente eu sei que vocês gostam de intimidade todo mundo gosta mas o adolescente ele é intenso ele procura viver a amizade de uma forma muito tem um lugar muito importante na vida do adolescente e é isso que Jesus quer desenvolver com você intimidade a outra determinação é buscar conhecer a Bíblia como a revelação de Deus onde você conhece Jesus como filho de Deus que morreu em seu lugar ninguém jamais conseguiria conhecer Deus se Deus não tomasse essa iniciativa não somente pela palavra pelos profetas mas depois por ele mesmo vindo como homem andando entre nós se tornando gente sofrendo como a gente e aí poder então fazer a obra de redenção de morte e ressurreição para nos dar vida e a Bíblia que foi preservada por Deus para nos revelar ninguém nunca conseguiria conhecer a Deus se não fosse iniciativa dele quando Pedro fala tu és o Cristo Jesus perguntou o que estão dizendo que eu sou e tal e vocês o que dizem Pedro falou tu és o Cristo e Jesus falou isso foi lhe revelado não foi inteligência de Pedro que levou a essa conclusão foi algo muito sobrenatural revelação então uma determinação nesse caminho aqui ó de muitas escolhas é andar com essa lâmpada sobre escombras é a palavra de Deus lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho como o Tia mente cheia da palavra de Deus e na hora certa o Espírito Santo traz à memória aquilo que precisa ser relembrado para nos dar esperança e por fim quase por fim escolher as coisas certas determinações então vida de oração conhecimento da palavra fazer escolhas certas um adolescente ali meditando no pôr do sol o tempo todo nós somos chamados a escolher isso eu falo para a Sofia quase todo dia Sofia você tem escolha isso é maravilhoso gente a gente tem escolha mas gente é preciso fazer escolha com seriedade com integridade escolhas certas que vão te levar para mais perto de Deus para mais perto do próximo para mais perto do outro que precisa de você e aí nós podemos caminhar com três promessas acho que voltamos as três promessas primeiro salmo 15 1 e 2 quem é que pode viver na presença de Deus o salmista pergunta quem é capaz de ir lá diante do trono de Deus quem pode morar lá e ele responde aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade e durante todo esse salmo 15 ele vai descrevendo o comportamento desse homem íntegro que pode viver na presença de Deus isso é promessa se você está na presença de Deus ele vai acertando seus passos no caminho outra promessa provérbios 28 13 e 18 quem esconde seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia quem é que não quer ter receber alcançar misericórdia sabe o que é misericórdia é alguém te pegar no colo mesmo que você tenha errado alguém vai falar assim eu vou te dar uma outra chance isso é misericórdia de Deus é ele não nos castigar por aquilo que nós merecemos imagina o que esses 36 acusados eram 36 acusados do mensalão gostariam de pedir agora ao Supremo que vai julgá-los misericórdia tudo que eles não tiveram é pelo povo misericórdia e aqui diz aquele que esconde seus pecados não prospera mas o que confessa e abandona encontra misericórdia na nossa escolha por uma vida íntegra a misericórdia de Deus vai nos sustentar porque é claro que nós vamos errar existe alguém aqui que nunca pisou na boca existe alguém aqui que nunca pecou mas a misericórdia de Deus é que nos dá a alegria da gente recomeçar todo dia e por fim resistir a corrupção Gênesis 6 9 Noé exemplo de integridade outro exemplo de integridade na Bíblia a coisa estava tão podre a coisa estava tão feia que Deus diz assim a perversidade do homem tinha aumentado e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração é sempre e somente para o mal então o Senhor se arrependeu de ter feito homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração e ele resolve destruir mas ele olha para alguém e vê o que? Noé andava com Deus Noé era um homem justo íntegro entre o povo da sua época ele andava com Deus e aí Deus passa a ter misericórdia da raça humana por causa de um homem que andava com Deus e era íntegro estou chamando atenção para isso que primeiro você não tem que ser íntegro para depois andar com Deus tem algumas pessoas que falam assim só vou para a igreja depois que eu parar de fazer isso e aquilo mudar de vida não vai vir nunca primeiro anda com Deus e ele vai tornar com a vida íntegra amém e para concluir é o último Mateus a integridade inicia-se em nosso interior para expressar-se em todo o nosso ser corpo alma e espírito é uma permanente busca para viver para viver na graça sem perder a vigilância das entradas e saídas da vida atinge todas as áreas a sexualidade dinheiro relacionamentos palavras não é aparência é essência e por fim essa frase bastante conhecida reputação é o que as pessoas pensam de nós caráter é o que Deus sabe que nós somos então esse caminho que se apresenta aqui o único caminho é o caminho da vida onde a gente deve guardar as entradas e saídas que a Bíblia fala lá que a gente deve guardar entradas e saídas da nossa vida do nosso coração como Neemias restaurou lá os muros as portas que nós possamos fazer nesse tempo hoje um tempo de restauração da nossa vida o que está precisando ser restaurado na sua vida qual é a porta que foi arrebentada qual é o muro que caiu que você quer pedir a Deus me ajuda me ajuda Senhor com a sua graça restaurar vamos orar baixa a sua cabeça reflita reflita sobre a sua vida aproxime-se da sua verdade tenha coragem de ver o que está vulnerado em você se são suas emoções se é a sua integridade e parta para a ação e a ação é confesse e deixe o caminho errado você não vai sozinho nisso Jesus vai com você ele segura a tua mão ele te pega no colo se for preciso para que você seja essa pessoa inteira íntegra verdadeira onde você estiver não só na hora que está aqui na igreja mas em todo lugar seja sal e luz igreja no mundo oh Deus tem misericórdia de nós Deus coloca fé em nossos corações Senhor aquece o coração de cada um aqui com teu amor porque se a gente acreditar que a gente é amado do Senhor não porque merecemos mas por causa de Jesus nós vamos perseverar Senhor no caminho certo porque o teu amor nos constrange nós vamos ter vontade de amar o próximo de olhar para o outro com misericórdia também Senhor com perdão se for preciso Senhor tem misericórdia na tua igreja Senhor que a gente possa celebrar o Deus celebrar a vida porque ela é tão preciosa que cada adolescente Senhor escolha esse caminho escolha Deus o Senhor faça escolhas certas Senhor consequentes para o resto das suas vidas oh Deus nós só não precisamos ser confiados em nome de Jesus amém Senhor amém